Porque o Senhor, o Rei dos Reis, Ele quer te chamar pra sentar a mesa com Ele. Aleluia! Você tem que viver o melhor de Deus. O melhor pra sua vida é aqui na casa de Deus. Aleluia! Se hoje o sol não brilha mais o seu viver. E a noite quer entrar por ar dentro do teu ser. Sei que a luta é grande, mas o que for é disfarçar? E fingir que tudo está normal não vai adiantar. Não pode se conformar O que na vida escreveu Tua vitória virá Está nos planos de Deus Se é preciso formar Atitude de fé E se prostrado está Deus te coloca de pé Eu sei que Deus não vai te deixar Ele não abandona Aquele que crê Que o Rei é todo o poder Eu sei Que a tua fé te fará Ser totalmente Defente de Deus Em tudo o que precisar Parece que Deus não vai adiantar Que o Rei é todo o poder Aleluia! Amor a glória! Para a glória! Que tudo é a glória por você Amor a glória por você Amor a glória por Deus Amor a glória por Deus Pode se conformar Que a vida escreveu Tua vitória virá Estar nos planos de Deus Mas é preciso topar Com a atitude de fé E se Deus te abençoe Deus te coloca de fé Eu sei que Deus não vai te deixar Ele não abandona Aquele que quer que tenha todo o poder Eu sei que a tua mente vai Ser totalmente em mente Deus tem tudo o que precisar Mas é preciso topar Com a atitude de fé E se Deus te abençoe E se Deus te coloca de fé Eu sei que a tua mente vai Ser totalmente dependente de Deus E tudo o que quer que tenha todo o poder E se Deus te coloca de fé O que quer que tenha todo o poder Obrigado.